A CIDADE NO BRASIL 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 Quando o amor chega assim, chega assim, dessa maneira Quando o amor chega assim, chega assim, dessa maneira Quando o amor chega assim, chega assim, dessa maneira Quando o amor chega assim, chega assim, dessa maneira E deixa eu seguir aqui e me pago a primeira Quando o amor chega assim, chega assim, dessa maneira Quando o amor chega assim, chega assim, dessa maneira Quando o amor chega assim, chega assim, dessa maneira E deixa eu seguir aqui 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 Esa foto vai pra dia Música 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 Música